Eu estou na Basílica de São Salvador. Não é a Igreja de Ouro, a Igreja de Ouro. Essa é a Igreja Dourada. A Igreja de Ouro de São Francisco é ouro mesmo, folhada. Adoro prata, coisa linda. Essa Basílica começou a ser construída pelos jesuítas. E depois da expulsão deles, ela ficou abandonada. E com o Papa Pio XI, ele virou e falou, não, não, não. Pode restaurar, pode reativar. E ela vai ser a Basílica de São Salvador. Está ela aqui. Linda, 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 linda. Esse entalho, gente, para fazer isso. Mas tem que ser muito artista. Pouco não dá. Imagina para fazer aquilo no teto. Imagina os andames. E para subir, lembra um pouco até Michelangelo, né? Quando foi fazer a Capela Sistina. Que era até perigoso, né? Ela está toda fechada assim. Aqui sim deve ter ouro. Senão estaria toda protegida desse jeito. Mas é linda. É tanto detalhe que você perde. Sim, aqui são as lápides dos que foram enterrados aqui, né? Que era normal nas igrejas, não é? Sepultar pessoas muito ricas ou... Além dos padres, claro. Vamos ver esse aqui. Se consigo ler. Porque muitos estão em latim. Olha. Esse deve ser padre ou algo assim. Porque está com o brasão, está vendo? Da igreja. Eu não sei quem que é, não. Não sei. E não dá para ler. Esse também tem o símbolo papal. Está vendo? Deve ser algum cadeal. Vamos ver se a gente acha algum morador da cidade. Restos Mortais. Do padre Antônio Gonçalves Cortes. Ele é um eleito da Sé. Metropolitano. Aceio em 21 de fevereiro de 1856. Ou em 1897. Era normal as pessoas ricas, não é? Serem enterradas, repelidas nas igrejas, não é? O encontro das câmeras. Linda essa igreja, linda. Maravilhosa essa igreja. O encontro das câmeras. Por favor, continuem. Desculpa atrapalhar o passeio de vocês. Por favor, tudo bom? Bom dia. Não precisa nem falar, né? O tamanho do móvel. Olha o tamanho. Tudo entalhadíssimo. E ainda tem o porão para visitar. Lindo, 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 lindo. Ah, aqui dá pra ver. Entrer, 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 entrada. Que é aquele plano... Enfim, aquele bombinho que sobe. Que eu esqueci o nome. Passagens bíblicas. Azulejo portuguesíssimo. É muito bom. E aqui... Vamos ver aqui. O chão é belíssimo. Isso aqui está mais pra palácio, né? Do que pra igreja. Olha os móveis. Olha, gente. Olha a estrutura da janela. Olha a estrutura da janela. Olha a vista que o primaz de Salvador tinha. É um luxo, né? Olha, estou a ir procurar. Olha a feche. A vontade de ver. Ar discourse, né? Nossa Senhora da Saúde, amém Madeira policromada, século XVIII 1,15m Nossa Senhora da Saúde Olha a Santa Cecília, olha Ô Santa Cecília, você virou um bairro em São Paulo Vamos ver como é que vai lá pra baixo Eu não quero entrar, eu não vou bater Ateliê Chique, né? E o sol volta a rachar Ali em restauro Lindo se todos esses prédios do entorno fossem restaurados Com uma escola de medicina Lindo seria, né? Como é que vai lá pra baixo? Vocês sabem? Oi Bom dia Bom dia Como é que desce pro porão? Por onde? Por aqui Ah Mas aqui na sacristia? Tem estrada ali Só mais pra frente Ah é? Ah, mais pra frente, tá bom Obrigado Entrei aqui, gente É alguma passagem secreta aqui Deixa eu ver Lá pra frente é onde? Eu, hein? Eu, hein? Nós já viemos aqui Ai, meu Deus Deixa eu ver Isso aqui tem sanitário Onde mais? Deixa eu ver Ah, deve ser aqui É aqui, gente Sanitário Olha, o cofre Ah, vocês estavam achando que eles não iam ter cofre O que eles mais tinham era cofre Luso-brasileiro Nossa senhora Na baixa do sapateiro Eu encontrei um dia A morina Mais folgada Dava Olha, gente Muito chique, né? Eu falo, não adianto Quando é chique, é chique Não tem o que fazer Cenograficamente maravilhoso Vamos sair lá Vamos lá Arranquem as sanidades, tá bom? Olha, que espaço bucólico, gente! A Bahia na data do centenário da morte de Castro Alves recorde e exalta a mensagem imortal do poeta, 1971. Já vi que tem uma placa. Olha que ambiente bucólico. Oi! Ih, tá em latim. Em cum regi itali, memorosini sanguini pactum, passem abeo sanctu qui regitarte ratam. Uau! E data. Olha abaixo aqui. Olha descendo por essas ladeiras afora que lembram tanto Lisboa. Lisboa já tem sol, mas cheira lua. Quando nasce a madrugada sorrateira e o primeiro elétrico da rua faz couro com as chinelas da ribeira. Só alegria! Vocês estão no maior pique, hein? Que delícia! Vem visitar a Basílica de São Salvador. E é linda, custa 5 reais para entrar. Aceita débito. Sem problema. Ok? Até daqui a pouco!